Fala galera do DaiBlog, Thiago Berotti aqui e hoje eu assisti Walt nos bastidores de Mary Poppins. O filme conta a história real do processo de realização do classicaço da Disney de 1964, Mary Poppins, que é baseado num livro escrito pela P. L. Travers. A Disney tentou transformar esse livro em filme durante 20 anos, a Travers sempre negou, mas ela estava precisando de dinheiro, então ela se viu forçada a ir conversar com o Walt Disney e tentar chegar a um acordo para que a adaptação fosse segundo os critérios dela. Foi um processo extremamente conturbado, na vida real sabe-se que a P. L. Travers não gostou do resultado. Isso é explorado no filme, mas de uma maneira muito mais açucarada. De uma certa forma, esse é um filme quase incestuoso. Ele é feito pela Disney, é sobre a produção de um dos maiores clássicos da Disney e dirigido pelo John Lee Hancock, diretor que tem um longo histórico de trabalho com a Disney. Então espere uma boa dose de propaganda Disney aqui. O filme não oferece nada novo cinematograficamente falando e ele em nenhum momento disputa as noções prevalecentes do impacto cultural do Império Disney. Mas ele oferece um retrato muito interessante de conflitos artísticos e temperamentais. Embora o filme tenha uma forte propaganda Disney, ele não é uma idolatria completa da Disney. Inclusive o filme nos fornece uma perspectiva bem intrigante da Disney sob o olhar quase quitérico da P. L. Travers. Ela despreza o conformismo, a artificialidade, o sentimentalismo forçado permeados por tudo que a Disney produz. A P. L. Travers é interpretada pela Emma Thompson. É uma personagem com um semblante frio, pouco convidativo, que exige formalidades. Ela é extremamente espinhosa, mas ao mesmo tempo você admira a tenacidade e a determinação dela. O que não é muito fácil de fazer. Então foi um trabalho excelente da Emma Thompson. O Tom Hanks interpreta o Walt Disney. É uma boa interpretação, mas é aquele Walt Disney sempre sorridente que só pensa em levar alegria para as pessoas. Tem um ou outro momento que mostra que ele era um cara ambicioso que pensava em negócios e que não era tão paciente assim. Mas é um Walt Disney muito mais chiclete do que ele provavelmente foi na vida real. As cenas mais divertidas do filme são dos conflitos entre a Emma Thompson e a equipe criativa da Disney. Composta pelo Bradley Whitford, Jason Schwartzman e B. J. Novak. Eles fazem de tudo para manter ela feliz, mas ela é muito chata. Ela não quer que o filme vire um musical, ela não quer que o filme tenha animação. É divertido ver até onde vai a paciência da equipe da Disney porque ela ainda não assinou os direitos do livro. Então eles têm que mantê-la satisfeita, mas ela abusa. O filme contextualiza a personalidade irascível da Emma Thompson com longos flashbacks da infância dela no comecinho do século XX na Austrália. É aí que entra o personagem do pai dela, Colin Farrell, numa interpretação bem robusta. O relacionamento dela com o pai é muito importante para entender por que ele escreveu Mary Poppins, qual é a lógica da personagem, por que ele é tão apegado ao livro. O pai dela era um homem carinhoso, extremamente imaginativo, que foi ao mesmo tempo a maior fonte de inspiração dela e também o maior desapontamento da vida dela. É aí que o filme tem uns tons mais dramáticos, a história fica um pouco mais triste, além de ser muito relevante para a história, é importante para não deixar o tom do filme monótono demais. O filme tem uma estética muito bonita, uma fotografia com cores muito vivas e muito limpas. Isso vale tanto para a paleta de cor da ambientação do filme como para o figurino. Em relação à trama do filme, todo mundo sabe o que vai acontecer no final, porque a gente sabe que Mary Poppins existe, então é óbvio que esse filme vai ser feito. Mas o roteiro e a direção são flexíveis o suficiente para que a familiaridade da trama se torne uma cadência agradável de acompanhar. Perto do ato final, o filme cai um pouco para o melodrama forçado. Mesmo o filme não apelando 100% à idolatria Disney, ele ainda está mostrando a versão Disney do que aconteceu. Então, no final das contas, é um filme bem feito, tudo funciona direitinho, mas você fica com aquela sensação Ah, tá legal, mas provavelmente não foi nada disso. Eu gostei do filme, recomendo que você assista no cinema, nota 8. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.